Aí sim, olha, olha os pobrezinhos, os ferrarizinhos dentro da água aí, olha. As casas aqui na colônia. Tem uma lá que vai embora, eu acho. Foi embora. Foi. Olha aí, olha aí o que é burro, gente. The extreme weather that hit the Santa Catarina region in the last few days has caused havoc in the region. Heavy rain, floods, landslides and hail hit residents' houses, businesses and a number of road accesses in Santa Catarina. According to information from Civil Defense, there was at least one fatality and dozens of people injured due to the extreme weather. Apart from that, the flood also caused a number of traffic access points in Santa Catarina to experience roadblocks because the condition of the road was no longer passable. In several videos circulating on social media, floods can be seen submerging a number of areas in Santa Catarina, Brazil. Olha lá atrás, eu tô tentando já puxar com a tratura. Verde, uma água. Eu nunca vi esses juntei assim na vida, não. Os carros aqui na colônia, tem uma lá que vai embora, eu acho. Foi embora. Coitado. O que é 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 um lugar. The situation is expected to get worse as large amounts of rainfall are expected to fall throughout the weekend. Santa Catarina Gov. Jorginho Melo PL said in a meeting that all dams would leak or overflow if the volume of rain was very high. Um número de cidades estão em um estado de emergência, como Araquari, Le Bon Regis, Rio do Sol, Rio de Oeste, Rio Negrinho, Sao Bento do Sol, Monte Carlo, Vargem, Minam Dos, Bela Vista do Toldo e várias outras cidades. Tela em cima, lá atrás, outras estão tentando já puxar a contratura, merda, as casas aqui na colonna, tem uma lá que vai embora, foi embora, coitado, meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.